Ô Vlamir, antes da gente não esquecer do assunto do arroz, como você disse, os caras continuam querendo importar arroz, meu Deus do céu. Vamos lá, temos duas manchetes, safra concluída, Rio Grande do Sul colhe 7,16 milhões de toneladas de arroz e a investing complementa. A colheita de arroz, pode mudar, Gleito, supera a estimativa e dispensa a importação. É o pessoal que produz arroz do Rio Grande do Sul dizer, mas para que isso, para que isso, Dom Flamengo? É, João, essa é a estimativa da UIRGA, agora no fechamento da safra, e é uma safra maior que o ano passado, o ano passado foi 6,8 milhões, se não me engano, agora 7,16. Não precisa de importar arroz nenhum, porque nós vamos ficar com muito arroz, e essa ideia do governo é uma ideia política, não é uma ideia técnica, João, porque não precisa. O mercado já recuou naquele escândalo que o governo fez, que foi o próprio governo que causou a inflação do arroz. Hoje no varejo nós já temos arroz novamente, de 22, 23 a 35, a maioria das marcas, só uma ou outra nobre acima de 35, e a maioria 27 a 28, menos de 30 reais na gôndola hoje. O que eu estava vendo aqui no Paraná, João, o pessoal de Foz do Iguaçu, no jornal aqui do Paraná, da televisão paranaense, mostrando os argentinos entrando em Foz do Iguaçu, para comprar arroz em Foz do Iguaçu, porque o arroz brasileiro está mais barato que na Argentina, e a Argentina é a exportadora de arroz para o Brasil, João. Então, o que está errado? É o argentino vir comprar arroz mais barato aqui, e o governo insistir em querer trazer arroz da Ásia, num valor que é um valor menor do que é praticado na Ásia, do que é um valor praticado em qualquer lugar, que eu não sei se eles vão conseguir comprar 5 reais, pensando em qualidade gaúcha. Qualidade gaúcha, ele não consegue comprar na Ásia abaixo de uns 7, 7,50 o quilo, e talvez empacotado vai custar 10 esse arroz. Você saiu do ar um pouquinho, deu uma travada lá em Campinas, mas deu tudo certo, estamos explicados, estamos informando, a gente está aqui up to date, fazendo, como eu disse, o melhor programa do agro brasileiro, para que o produtor brasileiro seja os mais bem informados do nosso país. Dom Flamir Brandalize, mais um dia brilhante de notícias, mas com preços muito ruins, conclua aí. Olha, não é muito ruins não, João, porque eu acho que os piores preços estão para chegar ainda na sequência, porque o mercado agora está começando a entrar no sinal de safra plantada americana e clima normal americano. O único suporte que ele está tendo nesse momento é o dólar nervoso aqui no Brasil. Se tiver algum momento de calmaria de dólar e ele voltar um pouco, o produtor pode se preparar que é possível que vai receber menos aí para frente na soja, porque os níveis de fôlego positivo agora ele está passando. Então, o mercado, ele vai ter mercado localizado, mas no mercado geral, aparentemente, o cavalinho ciliado, ele começou a escapar, João. Está certo, Dom Flamir. Obrigado pelos alertas e vamos em frente até amanhã. É isso aí, João. Amanhã, semana começando. Vamos lá.